Ele diz em vídeo gravado por celular que os petistas dos Correios ajudaram na campanha de Dilma Rousseff. O vídeo que mostra a reunião do presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, com integrantes do PT de Minas Gerais, foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. Na reunião, o deputado estadual do Valangelo elogiou a atuação dos Correios em favor do PT em Minas e contou como foi a colaboração da empresa estatal. No dia da reunião que nós tivemos no hotel, o Eulvestre falou, vou reunir com a equipe aí dessa semana e vamos liberar a infraestrutura. A Dilma tinha em Minas Gerais, em alguns momentos, menos de 30%. Se hoje nós estamos em 40% em Minas Gerais, tem dedo forte nos petistas dos Correios. O deputado Durval Ângelo e os Correios negaram o favorecimento do partido e disseram que a reunião do presidente da empresa com funcionários petistas ocorreu fora do expediente de trabalho. A propósito da notícia, nós nos demos aqui ontem de que a Polícia Federal está investigando investimentos feitos por fundos de pensão estatais em empresas vinculadas ao doleiro Alberto Youssef. A direção do Petros, o fundo da Petrobras, reitera que todos os investimentos da fundação passam por avaliações de rating externas e respeitam as melhores práticas de governança corporativa, a legislação vigente e os preceitos estabelecidos pelas suas políticas de investimento. As avaliações de investimento, segundo a nota da Petros, são técnicas.